E a quarta-feira foi marcada por protestos em Curitiba. Houve ocupação da Prefeitura pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Já o MST montou o acampamento e interditou a superintendência do INCRA. Durante a manhã, cerca de 400 pessoas, segundo o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ocuparam o saguão da Prefeitura de Curitiba. Eles protestaram contra a reintegração de posse de uma área invadida pelo movimento, onde estão cerca de 800 famílias. O protesto terminou por volta da 1h40 da tarde, após uma reunião de líderes do MTST com o prefeito Gustavo Fruite. Em nota, a Prefeitura informou que busca alternativas para evitar uma solução traumática para a desocupação da área. Segundo um dos coordenadores do movimento no Estado, a reunião foi positiva. Saímos de lá com o encaminhamento de criar um grupo de trabalho para conter o despejo, para não ter o despejo. A solução mais barata é as famílias não saírem do terreno, as famílias permanecerem no terreno. Em princípio, eu acho que o clima foi de que essa seria mesmo a melhor saída. Já o Movimento Sem Terra ocupou a sede do INCRA. A rua em frente à superintendência, bem no centro de Curitiba, foi fechada. Durante todo o dia, integrantes cobriram parte da via com lonas e madeira. Dezenas de barracas foram armadas nas calçadas e até banheiros químicos foram instalados. Segundo o movimento, cerca de 1.200 pessoas participam da ocupação por tempo indeterminado. Nós procuramos por líderes do MST que não quiseram gravar entrevista. Uma reunião teve início por volta das 4h30 da tarde entre representantes do movimento, a superintendência interina do INCRA e também o assessor de assuntos fundiários do governo do Paraná, na sede do INCRA, aqui em Curitiba. O MST é contra a exoneração do então superintendente do INCRA no Estado, Newton Bezerra Guedes, que deixou o cargo nesta quarta. O movimento também não aceita o presidente interino, Michel Temer, e exige a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em conjunto com o MST, a Associação de Servidores do INCRA também fez protesto e começou uma mobilização nesta quarta. Segundo o presidente da associação, mais de 100 dos cerca de 150 servidores do órgão no Estado paralisaram as atividades.